Olá família, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar comprinhas, tá bom gente? Isso mesmo, comprinhas. Comprinhas bem baratinhas, vou mostrar tudo pra vocês, falar preço, quanto que eu paguei e vocês vão ficar bem surpresos, gente. Eu sempre procuro fazer economia, como vocês sabem, e até pra comprar roupa, pra comprar acessórios pra casa, tudo eu pesquiso, tudo eu vou atrás, o melhor preço. Tá? Porque eu não posso pagar caro, né gente? Se a gente tá nessa crise aí, que o mínimo que a gente pode fazer agora é economizar, tem um bom senso. E é o que eu estou fazendo. Eu tô procurando coisas que eu preciso, que eu preciso comprar, mas também que eu consiga fazer economia, tá bom gente? Então, no vídeo de hoje, vai ser vídeo de comprinhas. Já mete o dedo no like, se inscreve aí no meu canal, gente. Tá bom? Fica aqui comigo, tem bastante conteúdo, bastante coisa variada, brechó, bazar, rotina, vlogs, tá bom? Estamos sempre trazendo conteúdo bem bacana aí. Aqui não tem tristeza, tá? E eu vou mostrar pra vocês, ó. Tudo isso aqui eu comprei, tá gente? Mas daí você olha, pensa, nossa, é muita coisa. Mas com certeza eu gastei bem pouco, porque eu fiz muita economia. Eu já vou começar, gente, mostrando por um item que tá no meu corpo, tá? Eu vou baixar a câmera aqui pra vocês verem. Já mete o dedo no like aí, se eu gostar do vídeo. Eu comprei LED, gente, ó. Tá? Essa aqui, ela é esse tom, assim. Eu gostei, porque ela tem a cintura bem alta, tá? Eu não vou levantar a calça, porque eu também é gordinha. Não, repare a bagunça, tá gente? Eu cheguei agora. Pretendo limpar a casa ainda. Comprei LED assim. E comprei mais duas, gente, tá? Deixa eu levantar aqui vocês. Olha esse sol no meu rosto. É da minha janela, gente. Eu preciso botar uma cortina aqui na minha cozinha, porque esse sol fica muito ruim. Eu comprei essa leg que vocês viram, gente. Eu paguei 20 reais, tá? 20 reais. Aí, eu comprei duas. Por quê? Porque no brechó a gente não encontra leg. Quando encontra, ela é muito surrada. Não tem legs boas. É muito raro a gente encontrar leg em brechó. Ontem até deu acaso, deu ir no brechó e eu pegar um shortinho curto. Que daí, como eu tô fazendo jump em casa toda noite... Aliás, quem quiser me ver fazendo jump toda noite, lá no Facebook, ao vivo, me adiciona lá. Que não tem o horário certo, mas geralmente é depois das nove. Eu ligo no ao vivo e faço meu jump, tá? Até porque isso me incentiva a não parar. Porque eu sei que tem pessoas me assistindo, que eu tô estimulando outras pessoas, incentivando. Então, isso me faz bem. E eu acho que provavelmente vai ajudar outras pessoas que também estão com vontade de se exercitar. Mas não tem, né? Aquela iniciativa. Então, me adiciona lá, Gisa Costa da Dica, tá bom? Eu comprei mais essa azul, gente. Ó, esse tom de azul aqui. Ela é um tecido, um suplex muito bom, tá? É uma loja que vende legs caras. Só que essas aqui estavam em promoção por 20 reais. E como você sabe, eu ando sempre de bicicleta. Tá lá minha bicicleta, tá lá o meu jump. E, então, eu preciso de coisas flexíveis, coisas que me permitem uma boa mobilidade, né, gente? Eu comprei essas duas nessa loja. E aí, gente, eu tava pensando agora, como eu dei uma engordada, eu precisava... Calça jeans, as minhas calças não servem mais, gente. Mas não conta pra ninguém, tá? Eu comprei uma leg preta, gente, ó. Eu comprei essa leg preta. Eu gostei bastante. O tecido dela é um brilhoso, também é um suplex bom. Ela tem uma costura dupla aqui na frente, que torna ela mais resistente, né? Ó, então, ela custou R$19,90, tá? Três legs, eu gastei R$60,59, tá? Eu gastei nessas três legs. Eu acho que foi uma boa comprinha. E também, gente, eu consumo muito brechó. Só que chega uma hora, a gente fica meio que saturada. A gente sente aquela necessidade de comprar uma roupinha novinha, de estreia de casa. E eu precisava, sabe, dar aquela renovada, assim, de energia, de pegar uma coisa novinha, sabe, gente? Então, foi por isso que eu comprei. Mais um item que eu precisava muito, gente, que os meus já estão velhinhos. Eu não compro em brechó, tá? Só em loja. São coisas muito particulares, muito íntimos da gente. Então, eu não recomendo comprar em brechó. Tem gente que compra. Eu não gosto. Eu comprei esses conjuntinhos aqui, tá? Eu vou mostrar só o sutiã, porque eu não tenho necessidade de mostrar a calcinha, né, gente? Olha, mas ele é muito lindo. Olha isso aqui, gente. Tá? Pra mulherada aí que gosta de uma lingerie. Gente, dá pra ver que ele é um sutiã bonito, tá? O acabamento dele, ok, até bonito. E, gente, o conjunto custou R$13,90, tá? Isso mesmo, R$13,90. A calcinha é do mesmo tecido, tá? Ele é... Eu não sei que tecido é esse. Não vi escolar o lycra. Acho que é isso que fala, ó, tá? Eu comprei dois. Olha que lindo esse aqui. Tigrado, animal print com rosa, tá? Bem bonito. Porque eu tô precisando, né, gente? Eu vou fazer uma limpa agora. Vou colocar no lixo. Eu coloco no lixo, tá? Eu não dou minhas roupas íntimas. Por mais inteiro que esteja, assim, eu não dou, tá? Eu boto no lixo. R$13,99 cada conjunto, tá, gente? Um item que eu comprei também, que eu gostei muito, que eu tava precisando, era a meia. Eu já tirei, porque eu já tô usando uma. Eu comprei um pacote lá na loja do 10, gente. E vem quatro meias. Olha essas meias. Eu adoro, assim, essas meias grandonas, tá? Bem esportivas. Essas que vem com coraçãozinho, bem romântica. Eu paguei R$10, tá? Quatro pares. Essa aqui, ela é bem quentinha. Só que eu vi que essa aqui, ela é mais curtinha do que as outras, ó. Mas, né, vai aquecer igual, ó. E a outra que eu tô usando agora, ela é uma cinza, tá? É uma cinza. Agora eu vou abrir as sacolas aqui. Eu vou mostrar esse troço grandão aqui, que daí eu já tiro ele de lado, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse aqui na loja do 10. Ah, eu comprei também, gente. Pra minha porta, eu comprei isso aqui, ó. A minha porta, ela é a sanfonada, que puxa pra fora. Só que, gente, eu tava pegando nas garras dela e quebrou uma unha minha bem na carne. Isso dói. E aí eu pensei, eu vou botar um puxador aqui. Quando eu for abrir minha porta, eu só puxo com o puxador, tá? Então, eu comprei esse aqui. Pagou, eu gastei R$3,00 nele. Não, R$4,00. Saiu R$3,99. Não, R$3,00, ó. Tá aqui o preço. E aí, o que que acontece? Eu tava vindo pra casa. Eu acho que eu fui no mercado, gente. E eu vi um armário colocado no lixo com um puxador em ótimo estado. O que que eu pensei? Eu vou andar sempre com uma chave de fenda comigo. Que a hora que eu vejo, gente, eu vou na cara de pau, eu vou pegar e vou tirar o puxador. Porque como eu vejo coisas jogadas fora com o puxador, com o pé, com, sabe? Coisas que tu vai usar depois, que tu vai reaproveitar, que tu pode reutilizar. Olha aí, eu fui na loja e comprei, gastei R$3,00. Se eu tivesse pegado no armário que tava no lixo, eu tinha poupado dinheiro, né? E eu vou precisar mais, que eu quero botar aqui. Eu quero botar no meu roupeiro também, que saiu. Então, vou começar a andar com uma chavezinha Philips. Dá aquela bem louca, né, gente? Que não pode ver uma coisa no lixo. Eu comprei isso aqui, gente, porque eu quero colocar no meu banheiro. Eu vou ver se vai dar o meu plano com ele, tá? É aquele, tipo aquela fruteira. É uma fruteira, na verdade, né? Só que a minha utilidade vai ser outra. Eu quero colocar no banheiro pra botar meus produtos em cima. Porque eu tenho um armarinho ali, mas eu não gosto muito deles, gente. Então, eu comprei essa fruteira aqui. E daí eu vou deixar assim, ó. Ele vem em três cestinhos. Eu acho que ele é assim. Não sei como é que ele é aqui, gente. Eu vou ver como é que ele é. Depois eu monto e mostro pra vocês, tá? Olha, mas ele vem em três suportes. Eu achei bem bacana. Dá pra colocar as coisas aqui de maquiagem. Deixar tudo no banheiro, assim, arrumadinho. Até mesmo na cozinha pra colocar fruta. Mas a minha cozinha é muito pequena, gente. Eu tô vendo aqui que não tem espaço pra ele. Ou na lavanderia, tá? Um dos dois lugares. Ou o banheiro ou a lavanderia. Custou dez reais, tá? Então, acho que valeu super a pena. Bem baratinho. Eu fui, gente, na loja do dez. Dez reais também. E comprei esse suporte aqui. Pra colocar toalhas, tá? Toalhas de banho e de rosto. Ele é assim. Ele é de colar na parede. Eu vou colocar ali. Depois eu mostro pra vocês. Paguei dez reais. Eu gostei que ele vem assim. Então, eu achei ele bem forte. Eu tava precisando. Porque minhas toalhas ficam tudo jogadas no box. Aí fica feio. Fica aquele montarel de toalha. Porque são quatro toalhas. Ficam tudo jogado ali no box. Eu achei feio. Então, eu vou pendurar. Fica bonitinho, né? Deixar meu banheiro arrumadinho. Que a gente agora em casa, gente. Nessa quarentena, a gente precisa, né? Eu busquei também, gente, no centro. Por isso que eu fui lá. E comprei essas coisas. Eu busquei um trabalho meu. Ó. Esse aqui é um trabalho de ima de geladeira. Que eu faço. Personalizado. Esse aqui a cliente me deu arte pronta. Eu só fui na gráfica e mandei botar o ima, tá? Agora eu vou recortar. Meu cachorro, gente. Agora eu vou recortar ele. E vou colocar em saquinhos. Eu vou colocar um roto... Um... Uma... Vou colocar uma fitinha bonitinha pra fechar. Depois eu deixo na tela aí uma foto, tá? Eu fui na loja de 13,25, gente. Que tem no centro do São Leopoldo. E eu comprei... Essa... Colher aqui de pau. Que eu tava precisando muito. Porque a minha tá muito velha, gente. Aí começa a ficar nojento, né? Eu quero mudar muitas coisas na minha cozinha. Que são muito antigas. Muitas velhas. Aos poucos eu vou... Vou trocando, sabe? Ó. Igual eu fiz com os talheres. Eu comprei essa aqui por 13,25. E eu gostei que o cabo dela é bem longo. Então, né? Eu comprei esse aqui. Depois, gente, até me arrependi porque eu comprei aquele ali de para toalhas. Eu podia ter colocado só esse no banheiro. Só que esse aqui... Eu tô com a ideia de colocar na cozinha, assim, sabe? Pra pendurar, guardar na pinha ou alguma coisinha. Eu vou ver depois. Ou na lavanderia, tá? Pra pendurar minhas vassouras. Tô com essa ideia. O motivo ele vai ser. Ah! Comprei pro Tobi. Esse aqui. Ele não tem nenhum brinquedinho. 3,25 eu paguei. Depois eu vou mostrar pra vocês a reação dele ali. Vou dar pra ele. Comprei pro Tobi, tá? Ele não tem nenhum brinquedinho aqui. Comprei também na loja de 3 reais, gente. Esses... Esses coisinhas aqui pra... Depois que eu fui ver, gente, que na outra loja era 2,99. Ele vem em 50 peças, tá? Como eu tô sempre furando. Sempre botando alguma coisa. Então, precisa. Esse dia eu fui lá e comprei lá na... E ele sai 7 centavos. Na ferragem, acho que ele é 20 centavos, tá? Eu fui, gente, nas americanas. Tá? Como vocês viram aí que eu já comprei ovos de páscoa lá. E tava em promoção, tá? Esses aqui. Eu comprei 4 só. Porque também, né, gente? Já páscoa já passou. E eu não quero ficar dando doce pras crianças. Eu acho que não é muito legal. Ainda mais que eu já comprei um monte de porcaria. De coisa superflua lá no atacado. Mas, olha que bonitinho, gente. Tava 99 centavos. Ele vem com figurinha. Olha que lindo. Daí eu comprei um pra minha sobrinha. Porque eu não dei nada pra ele de páscoa, tá, gente? Então, eu vou dar um pra Isa, né? Tem que dar. Esse aqui pra minha sobrinha. E esse aqui pro meu sobrinho. E pro Arthur eu tenho um outro negócio. Que eu já tinha comprado outra vez. Que daí eu vou dar pra ele, tá? Porque ele é maior também. Ele não se importa muito. Mas eu vou dar, tá? Eu comprei, gente, também uma cola. Não vou fazer propaganda da marca. Mas eu comprei um tubo de cola. Vocês vão ver como que eu vou usar. Eu pretendo pintar a minha parede do meu quarto. E eu vou fazer uma receitinha de tinta caseira. Que eu peguei na internet, tá? E eu tenho tudo em casa. Só precisava da cola. E eu preciso de um pigmento. Então, eu vou comprar esses dois itens. E com a base, que é o mais caro, eu já tenho em casa. Porque até, porque se eu não usar, ele vai estragar. Então, aguardem aí. Que vai vir um videozinho mostrando como que eu vou pintar meu quarto, tá? Passei na loja. Numa loja aí, chamada Marisa. E comprei, gente. Até ela tinha me mandado um bônus de 25% agora no meu aniversário, tá? Eu podia lá gastar 100 reais e descontar 25% sobre a minha compra. Só que eu pensei, eu não vou gastar 100 reais lá, tá? Comprar qualquer coisa só pra ganhar um desconto de 25%. Então, eu não comprei. Aí, hoje eu passei lá porque eu gosto de usar camiseta com leg, gente. Sim, quando eu tô um pouquinho acima do peso, eu gosto de usar camiseta com leg. Só que eu gosto mais de andar mais arrumadinho. E em brechó, a gente não encontra camisetas de mulheres, assim, bonitas, sabe? Que tu consiga sair e se sentir bem. Não encontra. Tu encontra blusas. Mas camisetas é mais masculina. E eu amei essa aqui. Olha que linda. Eu já vou falar pra vocês quanto que eu paguei. Essa aqui é da Manalesa. Olha. Toda estilosa. Tecido bem levezinho. Gente, olha quanto que ela tava. 9,90. Ignora minha unha. Amanhã eu vou fazer. Ó. 9,90, tá? Então, eu achei que valia super a pena. Agora eu vou estrear minhas leg novas com as camisetas novas, né, gente? Gente, presente de 40 anos. Já que eu não vou ter festão, já que eu não vou gastar meu dinheiro em festa, vamos comprar roupinhas, né, gente? Pra alegrar um pouco. Comprei essa aqui também, olha. Achei bem bonita. Ela tava na alha masculina. Mas quem olha isso, né, gente? Ó. Bem bonita. Também custou 9,90. Porque eu sou dessas, tá? Eu vou na etiquetinha amarela. Ó. Camiseta tá, ó. Bem bonita. E comprei também, gente, tá? Esse vídeo já tá ficando longo. Comprei também 3 papel contact. Teve uma amiga nossa aí que falou, eu sou a louca do contact. Tamo junto, amiga. Gente, eu comprei esses dois aqui pra colocar no meu banheiro, tá? Eu vou medir ali e se não der esses dois aqui pra colocar na parede do meu banheiro que eu quero fazer, eu vou envelopar o meu roupeiro, tá? O roupeiro tá precisando de uma reforma. Desculpa. Ó, vou comprar, vou... E esse aqui eu vou terminar minha cozinha, tá bom? Então, depois eu vou mostrar minha cozinha prontinha pra vocês. Deixa eu mostrar mais um item que tá aqui. Olha isso aqui que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Olha esse kit aqui. Quando eu vi, eu fiquei doida, gente. Doida. Por quê? Eu tava comprando 3 potes grandes e eu pensei, nossa, mas eu já tenho pote grande. Por que que eu vou comprar pote grande? Eu preciso de pote pequenininho. Sabe aquelas sobrinhas de comida, de salada, de coisinha? Falar em salada, eu vou lá buscar salada daqui a pouco. Eu pensei, eu preciso disso. Daí eu tava no caixa pagando um negócio que eu comprei, que agora eu não me lembro o que foi. Não lembro o que foi. Aí, olhei lá aqueles 10 potes por 10 reais. Eu digo, não, eu quero. E olha que lindo, gente. Eu achei muito mimoso. Olha que bonitinhos. Na loja do R$3,25, tu compra 3 potinhos desse tamanho, gente. Menor que esses aqui por R$3,25. Aí eu calculei, né? Aqui é legal que... Tem vários tamanhos, né? Ele vem um redondo que é maior, ó. Vem três. Entende? Então, né? Ficou bem variado os tamanhos. Então, agora, meu povo, eu não preciso de pote. Mas se quiser me dar, eu aceito, ó. Tá? Porque eu adoro. Eu sou a louca dos potes, ó. Também é aquele coisa, né? Ficar usando só pote de descarte de margarina, de... Não dá, né? Não dá, né, gente? A gente precisa de um potezinho real, né? Pote, pote mesmo, né? Ó. Pote de margarina é legal reciclar, mas... Chegou a hora também que a cozinha da gente pede umas coisinhas bonitinhas assim, né, gente? Qual do lado de casa que não gosta? Comenta aí. Então, gente, as minhas compras foram essas. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque senão tu não recebe os meus vídeos. Aí tu vai perder vídeo de brechó, de bazar, tu vai perder meus vlogs, tá bom? Vai perder minhas dicas, porque eu tô organizando a casa agora. Vai vir bastante coisinha bacana, tá bom? E segue lá no Instagram, arroba Gizacosta da Dica. Tô sempre postando alguma coisinha lá no Stories, uma foto. No meu Facebook também, eu sou bem ativa. Vai lá, me adiciona lá pra me ver pulando no jump, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aquele que eu peguei pra ele, ó. Ali, ó. Ó, gente. No fim, ele gostou. Ó, ó. Vou levar um pra casinha dele, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ół. Obrigado.